Natália Mendonça, inclusive, está acompanhando agora ao vivo. Vários bairros vão receber esses mutirões, né, Natália? E hoje é dia de qual setor? Conta aí. Então, Marcelo, esse mutirão começa hoje, começa principalmente pelo Jardim América, mas vai acontecer aí também em vários bairros da capital. Eu já estou aqui com o Alisson Borges, ele é presidente da Comurgui. Alisson, começa pelo Jardim América, vai para outros bairros também. Como é que vai ser esse trabalho de limpeza? Porque a gente fica pensando só em mato, mas não é só mato não, né? Bom dia. Bom dia. Não, na verdade, o Jardim América é o ponto inicial. É aqui onde nós estamos, vai ser um ecoponto itinerante, que a população vai poder descartar aqui resíduos que já descartam nos ecopontos que existem em Goiânia, como pneu velho, né, aqueles pequenos resíduos que são produzidos em casa numa pequena reforma, ou até mesmo pequenas podas. Mas todo esse material, lixo reciclável, vai ser, poderá ser descartado aqui nesse ponto onde nós estamos. Para reforçar para o pessoal onde a gente está, o Cisney, você consegue pegar um pouquinho mais aberto? A gente está aqui na T63, onde até tem uma base da Comurgui, pertinho do Cascavel aqui. Então, as pessoas que tiverem, por exemplo, pneus, material reciclado em casa, pode trazer para cá? Pode sim, com certeza. Nós vamos montar uma estrutura aqui para receber todo esse material aqui. E a limpeza que vai ser feita hoje, como é que vai ser essa limpeza? Na verdade, a Comurgo vai oferecer todos os serviços que ela já oferece no dia a dia. Nós apenas vamos intensificar e entrar em Goiânia toda. Na verdade, nós dividimos Goiânia em cinco regiões, né? Hoje, essa é a primeira região que nós entraremos. Mas serviço de poda de canteiro central, uma pequena reforma de uma praça, intensificação da varrição, né? O serviço de remoção, esse entulho que é jogado de forma irregular em Goiânia. Nós também fazemos essa retirada e também a poda nos lotes baldios. Nós vamos continuar notificando os proprietários dos imóveis e vamos fazer essa limpeza. Agora, estou vendo aqui atrás de você maquinário chegando, muitos funcionários, muita gente empenhada nesse serviço. A previsão é de que tudo seja finalizado dentro de um mês. Vai dar tempo? É, o compromisso que eu fiz com o prefeito, ele determinou que eu limpasse Goiânia em 30 dias. Então, a nossa meta é limpar Goiânia em 30 dias, deixar Goiânia bonita como a gente merece. Marcelo, tem uma perguntinha? Oi, Marcelo. Com relação aos casos de dengue, né, Natália, que vem aumentando, vem assustando, claro, toda a população. O pessoal da Comurgo tem encontrado muitos pneus, muitos materiais que acumulam água aí nesses terrenos, nessas limpezas que são feitas? Marcelo, está reforçando aqui a importância dessa limpeza para reduzir o número de casos de dengue. O pessoal que faz essa limpeza encontra muito foco ainda, por exemplo, em pneus, que você estava dizendo, água parada, garrafa, isso ainda existe demais? Demais, principalmente nos pneus, que são descartados de forma incorreta nas ruas. Nos terrenos baldios também a gente encontra muito material que acumula água. Então, essa operação também foi uma preocupação do prefeito, né, para que a gente diminuísse o foco de dengue em Goiânia. Então, essa maratona que está iniciando hoje, ela tem uma programação de 30 dias. Para a gente finalizar, vai que a prefeitura passou, não limpou o lote do vizinho, o morador quer que limpa, faz o quê? O morador pode ligar no 3524-8500 e solicitar na Comurgo, falar, olha, passou aqui no meu endereço, não limpou, que a gente vai retornar lá. Excelente, obrigada, viu, Alisson, Marcelo? Valeu, Natália, obrigado também ao Alisson. Você que mora ali na região do Jardim América, então pode passar na T63, bem próximo ao Corrego Cascavel, ali naquela baixada. O pessoal está lá hoje, deixa lá o pneu velho, deixa lá qualquer material que você precisa descartar, tá bom?